Baila ali, que é baila ali, quer ver tudo a bailar, baila ali Me desculpa vir assim desse jeito, me perdoe o prazer de maluqueiro De camisa larga, com boné pra trás, bem na hora da nozela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não dormo direito, sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou acertar levar o nó pra casa Dona Maria, deixa o namorado da sua filha, vai me desculpar na ousadia Que só em mim eu desejo o céu Dona Maria, deixa o namorado da sua filha, vai me desculpar na ousadia Que só em mim eu desejo o céu, que os filhos vão fora o que o céu Me desculpa vir assim desse jeito, me perdoe o prazer de maluqueiro De camisa larga, com boné pra trás, bem na hora da nozela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não dormo direito, sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou acertar levar o nó pra casa Dona Maria, deixa o namorado da sua filha, vai me desculpar na ousadia Que só em mim eu desejo o céu Dona Maria, deixa o namorado da sua filha, vai me desculpar na ousadia Que só em mim eu desejo o céu, que os filhos vão fora o que o céu Dona Maria, deixa o namorado da sua filha, vai me desculpar na ousadia Dona Maria, deixa o namorado da sua filha, vai me desculpar na ousadia Dona Maria, deixa o namorado da sua filha, vai me desculpar na ousadia Dona Maria, deixa o namorado da sua filha, vai me desculpar na ousadia Olá, como é que é? Música Eu nasci para a música Para beber, sorrir e sonhar E se escutares com adição Tens bater no meu coração A minha música